Natal, Natal, Natal Simboliza amor em luz Natal, Natal, Natal Nascimento de Jesus 25 de dezembro Final do ano primeiro Nasceu Jesus Nazareno O filho do prate inteiro Natal, Natal, Natal Simboliza amor em luz Natal, Natal, Natal Nascimento de Jesus Cantamos todo em coro Ao nosso Rei Celestial O nascimento de Cristo É festa universal Natal, Natal, Natal Simboliza amor em luz Natal, Natal, Natal Nascimento de Jesus Nascimento de Jesus Cantar também o caboto No seu rancho de sapé Nascimento de Jesus Natal, Natal, Natal Simboliza amor em luz Natal, Natal, Natal Nascimento de Jesus Natal, Natal Natal Simboliza amor em luz Natal, Natal, Natal